O homem foi preso após uma série de denúncias de que ele vendia drogas no bairro Chacara das Pedras, mesmo usando tornozeleira eletrônica. Antes de ser detido, ele foi visto perto de uma universidade na Zona Norte de Porto Alegre. Isso, inclusive, aumenta a pena do tráfico de drogas, quando é feita essa atividade próximo de alguns locais, como estabelecimentos de ensino. E nós temos, sim, uma linha de investigação que ele também fornecia para pessoas que frequentam esse local. Com as investigações, a polícia descobriu o carro do traficante e as rotas que ele fazia para distribuir as drogas. Ele tinha uma atitude suspeita, ele comparecia num local, a partir disso ele ia em outros locais, fazia contato com pessoas, entregava objetos em caixas, em sacolas. Dentro do carro, a polícia encontrou uma caixa de papelão com 4 quilos de maconha, porções de rachixe e dinheiro. Já na casa, que ele ia com frequência, foram apreendidos mais 8 quilos de maconha, êxtase e balanças de precisão. As drogas seriam vendidas na Zona Norte da capital. Ele tinha um papel importante, é que ele armazenava o entorpecente, o local do armazenamento ele não fazia venda, era só armazenamento, e ele também fazia a distribuição, então o papel dele era importante, ele não era um mero vendedor de drogas. Mas nós sabemos que tem gente acima dele, inclusive fornecedores, pessoas para quem ele presta contas. Então, nesse sentido, nós vamos continuar nessa investigação, nós vamos avançar ela. Então, vamos lá.